Gabi já está fazendo os trabalhos ali de botar a piranha na água. Não é de hoje que a gente gosta desse lance de velejar. Há muitos anos atrás começamos a alimentar uma vontade de viajar de veleiro. E com essa vibração toda, veio o desafio de ter um barco e aprender tudo o que é preciso para um dia poder sair pelo mundo no nosso próprio veleiro. Vindos de uma família sem muita tradição náutica e sem amigos desse meio, no início foi muito difícil de se inserir no mundo da vela. E aí é que entra a piranha. Chamamos de piranha, mas nem sabemos ao certo se esse é o mesmo nome do barco. Se você souber aí, pode deixar aí nos comentários. Um barco bem velho estava guardado naquele estado de abandono clássico de barcos esquecidos. A gente se propôs em arrumar a piranha. Então pegamos o carro e fomos de Porto Alegre à Armação da Piedade, que fica um pouco acima de Florianópolis, onde ela estava. Em casa já desmontamos o barco inteiro. Não que tinha muito a ser desmontado, mas fizemos o trabalho de tirar peça por peça consertando os estragos. Fizemos tudo economizando o máximo de dinheiro e adaptando diversos detalhes para fazer acontecer. Mas deu tudo certo. E a gente conseguiu arrumar o barco e levar de volta para a área. Um dia um pouquinho mais de vento, com a piranha. O Gabi já está fazendo os trabalhos ali de botar a piranha na água. Aproar o barco. Aproar o barco. Agora é o trabalho de aproar o barco ao vento. Agora tudo pronto. Mais do que nunca. Agora vamos embora. É, dá uma banquinha de piranha aqui na Armação da Piedade. Depois de ter arrumado umas peças aí, agora vai. Agora vamos que vamos. Vai para a água. Começou, galera. Começou, galera. Começou, galera. Segunda velejada. Segunda velejada oficial. Mas é a primeira vez com bastante vento. Um ventinho considerável. E aí, galera. A gente está muito feliz com a evolução do projeto Foco NoAus nos últimos tempos. O nosso canal do YouTube está com cada vez mais conteúdo. E a nossa campanha do Apoia-se está crescendo a cada dia. Então a gente só queria registrar um sincero e breve agradecimento a todos os nossos primeiros apoiadores. ao Rafa Cassol, a Maria Izete, a Vera Alice Monteiro, ao Johnny Margo, ao Guilherme Pichão, a Maria Esther, a Nádia Fantoni, a Adriane Noal, a Rua Alexandre Donati, a Jim Lee, a Beatriz Tayete, a Júlia Cabreira, a Sander Figueira, Jefferson Malan e a nossa mãe. Se você ainda não conhece a nossa campanha, passa lá no Apoia-se. A gente está na missão de comprar o veleiro. E qualquer ajuda de 5, 10 reais ou mais é super bem-vindo. Namastê.